Família receita a publicação e imagem e a mídia social com a Inan, o Oan, o Tauhamutu e a Caição Ida. Família Matebian Zuanito da Costa receita a publicação e imagem no declaração e a mídia social Facebook no Média Convencional Balun, relaciona a Inan, o Oan, o Siposto e o Limar, o Tauhamutu e a Caição Ida. João Nito da Costa afirma, Matebian Mate durante a operação cesariana e o Hospital Baucau e a Louron Sanulo Resinualo Fulan Agosto, a Fuin Mate, Família Sirabadunic Serviço Social Baucau, ato Russo Careta Funerário, laos Russo Caição. Tamba informação se espalha a mídia social, considera falso, não é a luz. Tamba Caição se espalha a mídia social, a família Rássica Maca Sousa. a família Rássica Maca Sousa. Não há distância, não há os visitantes. O momento em que a minha família estava morta no hospital, eles estavam em ruas e acompanhavam todos eles. O que eles falaram? Essa informação é falsa. Eles falaram. Eles foram clarificados. A parte da família estava no município de Baucó. Então eles estavam em ruas. Eles estavam em ruas. Señor à巴azã com a Подninha... No museu experiência com a barra e vela bruja. Ele tomou pré-poder em tidal. Eles estavam nesse processo de atendimento. Eles estavam em geração. Ele nem fosse o trabalho para todo algu alemão. Eles trabalhavam do lodgeamento da suas forças. Nós levavam. A Terra disse que a� ia realmente obedecer. A ambulância não se envolveu para fazer a funerária social. A social não ofereceu. A informação seria para os médios. A comunidade não se envolveu. 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 Para se gerarmos em trabalho precisa se gastarmos. A comunidade não se envolveu. A comunidade nãoacençoe. Se os médios centéis do training chegou por doação e nascer. A comunidade, a comunidade de saúde hospitales é associada para o terceiro. Para tentar a viagem, eles se envolveu. Todos os prãos de extensão fingir, mas que não é médicos e os palos, a bebe atende. Não continua a transferir para o hospital referal Baucau, ou já a operação cesariana, mas que não é médicos e a bebe salva o paciente no bebê na vida. A operação, a operação, a bebe salva o paciente no bebê na vida. A operação, a operação, a bebe salva o paciente no bebê na vida. A operação, a operação, a bebe salva o paciente no bebê na vida. A operação, a operação, a bebe salva o paciente no bebê na vida. A operação, a operação, a bebe salva o paciente no bebê na vida. A operação, a bebe salva o paciente no bebê na vida. A operação, a bebe salva o paciente no bebê na vida.